Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Próxima parada, Titeira Próxima parada, Próxima parada, Byrzę Ball Próxima parada, Berlengas 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 Próxima operação 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 Adel Salazar Próxima operação 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 Próxima paragem, Pedro Esquiva Próxima paragem, Camila Castelo Branco Próxima paragem, Camila Castelo Branco Próxima paragem, Sentente Próxima paragem, Sentente Próxima paragem, Senhora da Saúde Próxima paragem, Senhora da Saúde Próxima paragem, Sentente Próxima paragem, Sentente Próxima paragem, Sentente Próxima paragem, Sentente Próxima paragem, Camila Castelo Branco 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 Próxima paragem, Santos Leite. Próxima paragem, Santos Leite. Próxima paragem, Igreja da Maia. 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 Próxima paragem, Maia Fórum. Róxima paragem, Igreja da Maia. Próxima paragem, Igreja da Maia. Róxima paragem, Igreja da Maia. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL